Senhor Piru, o senhor também é metido a cantor, além de palestrante. O senhor estudou palestras, o senhor dá palestras aonde? Na Universidade de Hauden. Para quem o senhor já deu palestras? Para vários atores, como Herta Zonega, Colondesa Heist. Muito bem, Bersil. A sua música, o senhor lançou, como chama-se a sua música? Rap do jumento sem documento. Cante então para que a gente possa entender o que é esse rap do jumento. Ai, DJ Cadinho, solta o melão do jumento. Olha o jumento, jumento, 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 jumento. Se o mundo não ataca o nosso neto, a polícia vai prender o meu neto. Não vai acreditar, ele é trabalhador. E ele está pegando com uma sacra, sacra esses livros. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que a sua música concorra ao Gremlin, tá? No pavilhão 8, do presídio de Itaubaté. Doutor Peck. Sim. É autobiográfica essa letra, é? É assim uma coisa que passou. Isso me parece, sabe o que, doutor Beleza? Me parece uma pessoa que tomou um susto na vida e depois ele ficou variando. Ou seja, ele ficou com... Eu pediria a você, Sheila, que não encostasse essas bolas na mesa. Dois araticum. O que é araticum? É uma fruta do meio do mato selvagem, que nem uma jaca grande e fica amareloso dentro. É verdade o que você falou. Dois araticum no meio da mata. Cuidado para não virar a mesa, nós temos um problema aqui com a mesa, por favor. Claro. Ó, calma. Eu queria só mais um adendo com o senhor, que eu estou tentando tirar algo do senhor e até agora não veio nada. O senhor... é porque eu tenho uma viagem marcada para esta noite para Nova York. O senhor... já viu assombração na sua vida? Já vi. Muita marmota. Quais são as marmotas que existem dentro das matas da floresta? Tem o... o caboclo do mato, o pai do mato, o caipora. O caipora, quando o cara vê ele, o caçador, não caça nada, não mata nada. Vem com a bolsa seca, vai com a bolsa seca. O caipora, o menino do mato, entroncado, as pernas grossas, as coxas alopradas, entroncado, como se tivesse 79 anos. É um velhinho. Não, é um velhinho, é um menino com a idade de um velho de 79 anos. São momentos da cultura do Brasil. Não é...